E vem o Flamengo, cruzamento, buscando aqui o João Gomes, passou sozinho, testou, é gol! Gol do Flamengo! Ele, João Gomes, faz o primeiro gol do Flamengo, abre o marcador aqui no Murubi pra cima do São Paulo. Ele passou sozinho, cruzamento, cabeceou, mandou no fundo da rede, faz o primeiro gol do Flamengo, explode a nação! E vem o time do Flamengo, é contra-ataque, tocou pra Rodinei, Arrascaeta vai passar, toca pra Arrascaeta, Arrascaeta recebeu, vai ter cruzamento na área do São Paulo, pode pintar o segundo gol do Flamengo, Jandrei dá um toquinho, ficou pra Berto Ribeiro, soltou a mão, Jandrei, ficou com o cabe e gol! Gol do Flamengo! Ele, Gabi, gol, Gabriel Barbosa, faz o segundo gol do Flamengo aqui no Murubi, amplia pra cima do São Paulo, o segundo gol do Flamengo! E vem aí, Everton Cebolinha, ajeitou, bateu! Gol do Flamengo! Ele, Everton Cebolinha, faz o primeiro gol dele! Ele, ele ajeitou, soltou a bomba e faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, amplia pra cima do São Paulo!